Pra curar sua paixão, tome um banho de xandão Pra curar sua amargura, Jack Daniel sem mistura Contra dor de cotovelo, é de bad, buvo ou de que gelo? Contra falta de carinho, cachaça, cerveja e vinho Louco, 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 louco e doido, louco, louco, louco e doido, louco, louco e doido Balada, camarada, cascata, 10 mil no bolo, anagros, maloqueiro, whisky, gelo de coco Louco, 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 louco e doido, louco, louco, louco e doido, louco, louco e doido Balada, camarada, cascata, 10 mil no bolo, não me arrepende se puder, faço de novo Agradeço a Deus a vida que tô vivendo, a má fase já foi, o progresso tá crescendo Então vamos beber, oi, vamos comemorar, no baile, nas profe, ou então de frente pro mar Baile de maloteiro, é certeza que tem as toque, cordão de ouro, to ante o armani e ocle Quando chega no baile as naves, é palhaçada, poche, camara e x, captiva e sonata Elas querem labar, mas eu sei que elas tão de doce, tão doida de ter que refletir, faz pose Depois tem nova história, porque a noite promete, pois tentação avontes vai, chuva de med Louco, 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 louco e doido, louco, 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 louco e doido Balada, camarada, cascata, 10 mil no bolo, não me arrepende se puder, faço de novo E aí, 500 e P, pra mim você é o mais chave de São Paulo E aí, 500 e P, pra mim você é o mais chave de São Paulo